A polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência em que um adolescente teria sido esfaqueado. Então no local a equipe fez contato com a vítima, um adolescente de 17 anos de idade. Ele relatou que estava ali com a sua namorada e o seu amigo. Em determinado momento ele foi até um terreno vazio, do lado de uma conveniência, para fazer suas necessidades. Nesse momento ele foi esfaqueado, ele não conseguiu verificar características desse indivíduo que esfaqueou ele e se evadiu do local. A namorada e o amigo, eles visualizaram o momento em que esse indivíduo saiu correndo do local e se evadiu sentido Jardim Mar e Sol. Então foi acionado ali o SAMU, que foi no local e prestou ali os atendimentos a esse adolescente que foi encaminhado, ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital da Providência.